Eu cheguei aqui em 2011, né, no clube, vim de São Carlos, fui fazer avaliação aqui no clube, fui avaliado pelo Arzu, se não me engano a minha estreia foi contra o Benfica na Vila mesmo, né, no aniversário da Vila, né, de 100 anos, só não vou me recordar a data exata. Você lembra que você fez esse jogo? É, eu peguei o pênalti, né. Junta o outro gol, pode pintar mais um para o Benfica, Zé, gol, e joga o gol! Vou ajudar os companheiros aí, essa festa maravilhosa aí, todo mundo, a torcida, todos os jogadores, só tenho a agradecer a Deus por tudo. Cara, é uma sensação única, né, só quem tem essa oportunidade sabe como que é. Eu queria estar dedicando essa classificação aí pra minha mãe, que começou o tratamento com câncer aí, e tenho certeza que a gente vai vencer isso junto aí, queria dedicar essa partida pra ela. Graças a Deus ela reagiu super bem ao tratamento, e tá faltando pouco, falta pouco aí, Deus abençoar a gente, aí a gente vai vencer mais essa. Então ali eu pude ver a importância da nossa torcida, né, que talvez num dos momentos mais, de mais dificuldade do clube, eles abraçaram o clube, abraçaram a gente, nós jogadores, e poderão nos ajudar nessa retomada nossa. Tchau! Tchau!